Você já fez cena de porrada? Tomou um tapão, deu um tapão? Nossa! Porrada? É. Eu acho que é o que mais apanhei na Rede Globo de novela, eu bati e levei, né? Eu dei muita porrada. Bate em mim? Credo. Ah, só um pouquinho, esse é o quadro. Fala aqui pra minha cara. Nós vamos continuar essa cena forjando aquelas brigas de novela, de tapa na cara, que podem evoluir pra um gancho. Pra um cuecão. Ui. Então vamos continuar a entrevista. Como é que você cuida da sua alimentação? Ai! Não te interessa? Ai, que rápida, porra! Você não tem nenhum tipo de dieta restrita! Ai! Tenho como nabo! Você disse nabo! Ai! Eu disse nabo! Porra! Caralho, dois seguidos. Entendei! Vaca! Você não pode me ofender! Assim! Ai! Machucou! Ai! Você quebrou o meu dente! Ai! Vou chamar o Caruso! Ai! Você não vai chamar o Caruso, porque eu não vou permitir! Ai! Não pega no meu peito, que eu não gosto! Ai! 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 Você tirou o leite! Eu estava lamentando! Eu posso lamentar até a hora que eu quiser! Ai! Ai! Aqui não! Desculpa! Isso! Olha! Isso é golpe baixo! Eu era virgem! Era! Era! Eu agora vou retribuir tudo o que fez comigo! Ai! 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 Vamos sentar? Vamos sim! Maravilhosa! Minutinho! Jesus! Gente, Jesus! Meu Deus! Tomei uma dedada na linha do nada! Ai! Sedentarismo! Falaram assim, vai se divertir! Mas eu amei, gente! Eu tomei uma dedada! Que isso! Estava dizendo na Disneylandia, é isso? Você é de uma família de imigrantes e é caçula! Você tem pai italiano! Sim! Mãe portuguesa! Sim! A sua família era um ambiente alegre ou era com o ambiente da Casa Maria, até que era mais severo? Como é que era? Olha, a minha família era uma família alegre. Era família alegre. Cada um tinha um jeito de se comportar, mas quando a gente se juntava era bonito. Era bonito. Brigas? Na Itália, sim, brigas. Lá em casa é a educação da briga, tipo, porra, essa toalha, eu te amo, vai com Deus! Não, não, lá não tinha isso. Mas a minha nona, que eu chamava de nona, colocava aquela gente na mesa, aquelas 14 pessoas todo dia almoçavam e jantavam e ela fazia comida e ela ficava assim olhando com o talher pra ver quem é que tinha acabado. Quando acabava, ela imediatamente colocava. Tá saindo, Tatá. Eu sei! Ai, tá gostando, né? É, gente! É o meu jeito! Tá vendo o que a gente faz aqui? Tá bem que eu vim comportada, porque senão também tava tudo pra fora. Gente, por favor! É o meu talelo! Mas, enfim, aí ela ficava lá com a colherzinha e a hora que alguém parava de comer, ela logo colocava e ela morreu há pouco tempo e foi muito divertido, digamos, não a morte, mas a forma como ela resolveu, ela pegou, se enfiou na cama e falou assim, eu quero morrer. E morreu? Não, né? Ah, tá! Porque ela tinha uma saúde de ferro. Ai, viveu mais 70, mais ou menos. A minha família, quando descia, perguntavam pra ela assim, já morreu hoje? Ela, ainda não, ainda não. E ela, entendeu? Mas demorou uns quatro anos. Mas ela resolveu, ela não tinha mais nada o que fazer na vida dela. E a vida pra ela tinha acabado, sabe? Eu tenho um amigo meu, que era Olga, que a avó dele também, ela sentia que ia morrer e ela chegou numa cachoeira e falou, estou indo. E mergulhou e todo mundo começou a chorar e se despedir. E ela levantou e almoçou e não morreu até hoje. Tá viva até hoje. E a gente, preparado, querida, a gente tava preparado pra senhora. Você faz busca no seu nome na internet? Às vezes. Eu fiz uma busca do seu nome e tinha 4.567 menções para engravidava, 2.300 para sentava e 5.700 para ninguém da este. As pessoas realmente são muito apaixonadas. Você recebe muitos nudes? De homem e mulher. É mesmo? De homem e mulher. Mas você fica, por quê? Quer dizer, na verdade, LGBTQIA+, assim. Teve uma entrevista que eu dei que eu falei assim, ó, recebo nudes e vejo todos. É mesmo? Desde então chove. Eu te mandei uma mensagem outro dia, você dá uma olhada ou não? Não, eu vi só o vídeo. E você responde? Não, não responde. Você retribui, porra, a educação. Não, não responde. Quero mandar uma vulva tua só de uma educação, tipo, porra. Seja bem-vindo à minha página. Não, porque a visão não seria tão bacana. Você, na intimidade, você manda nudes às vezes? Não. Tipo, oi, amor? Não, eu morro de medo dessas coisas. Do meu nude também dá medo, sabia? Muita gente falece depois que assiste. Agora, você é um galão maravilhoso, incrível, parece ser perfeito, mas será que é mesmo? Esse é o quadro Ex-Humano. Essas plaquinhas de cá, eu sempre sonhei em vir aqui cair umas plaquinhas. Alguns convidados a gente faz cair na cabeça e nunca mais volta. Latina, um beijo, tô te esperando aqui. Tem dor na lombarde? Muita. É, ah, na cervical. Veja bem, aqui atrás dói tudo. Eu sei. Quase tudo. Eu, ah, tá. Mas é uma dor constante que a gente aprende a viver. E pra tudo o quê? O que é que tu faz pra ter essa dor? Eu pratico esporte, eu malho, eu corri, eu não corro mais porque eu não tenho mais joelho. A gente vai ficando velho, Brasil. Não. Você tá com quantos anos? 44. Aqui é mil anos. Não me daria uma chancezinha, não? Mil? Tô falando mil. Tô falando você já com 102. Não me daria uma chancezinha, não? De bobeira? Eu te daria uma chance na hora que você quiser, se tá... Para! Eu tô volando. Que loucura. Você tá aqui logo hoje. Você transa de meia? É possível. É? É. Fica com roupinha mais púrida em casa? Muito. Muito. Ah, Rodrigo. É. E aquele algodãozinho no umbigo? Você fez cesariana? Aquele... Tá com algodão. Não. Você usa a cueca furada pra ver gravar? Tipo, muito gato, mas... Olha, eu já vim gravar e descobri que tava furada. E do avesso? Fala, cara, foda-se, tô viajando, não tem outro, eu vou virar do avesso e vida que segue. Mas a cueca tem quatro lados, então a gente dura uma viagem. A cueca... De frente, de trás, do avesso, de frente, do avesso, de trás. 7x4, 15, mais tarde. Maneiro, gostei. Chega em casa, nem lava, joga. Cai no chão, parece uma barraca. Joga fora. Eu sei tirar com o dente. Se você quiser me chamar quinta-feira, vamos ver. Jura? Você levanta o assento do vaso, ou só quando alguém tá olhando? Não, eu levanto... Às vezes eu levanto e às vezes não faz o barulho da aguinha, aí eu vejo que tá fechado, aí eu levanto. Legal, Rodrigo, legal. Você faz xixi sentado? Sim. Faz só um negocinho aqui? É, e aí você espera cair mais, você espera cair mais, não cai. Você levanta, chacoalha, põe a cueca, vem um pouquinho. Por que que isso acontece, gente? Não é porque você não tá sabendo entender a hora que a tua procha tá... Como a gente é velhinho. A gente tem um esguicho que vem sem a visagem. Eu faço um xixi lateral, sabia? Como assim? Quando você vai, tipo assim, agachar pra fazer xixi numa viatura, normal. Todo mundo faz. Gente, a minha uretra, ureterra, aquela coisa, a minha é de lado. Olha que bacana. Interessou? Eu tenho vulva diagonástica. Nossa, Rafa é feliz, hein, gente? Você já chegou do futebol bêbado e falou, foda-se, vou dormir com o uniforme? Já fiz isso sem estar bêbado mesmo. Porque eu não bebo. Ah, dorme sujo, né, Rodrigo? Durmo sujo. Dorme sujo. Como quem não quer nada. Ah! Você já lavou o... Teu raje? É. Na pia? Já. Ué? É, claro! Não tem tuba, é tu mesmo! É! Tipo assim, rápido, não sabia o que ia rolar, de repente, só tum, 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 só o suficiente e vida. Claro, quem nunca, gente? Muita gente nunca, tá, Rodrigo? É. Muita gente nunca. Só pra você não achar que é normal e você botar pra casa e ver a sua vida, muita gente nunca. Filho, eu não faço isso em casa. Na casa de alguém, no banheiro, abre a gaveta, cheira as cuecas, pra ver que remédio a pessoa toma, sabe, xereta. A gente ficar olhando assim? Não. Não, nunca fiz isso. Eu faço isso. Você faz? Eu tenho certeza que eu vou documentar tudo. Você fica olhando assim, tipo assim, dependendo do que você vê, você nunca mais volta na casa da pessoa. Ou volto. Na casa da Anitta tem dois agastipos de vibradores, com cheiro de Juliette, por que eu não vou voltar lá? Você já deixou de transar porque, por exemplo, pegou uma externa de 20 horas e falou, cara, poxa, tô cansado, mas é porque não tinha condições. Sabe assim, aquela pessoa que chega e você fala, poxa, peraí, isso era pro seu bem. A gente já deixou de transar por muito menos que isso. Muito menos. Nossa. Tem época que a gente fica que nem aquele gato angorá, que fica assim, aí vem a gata pra... E ele, o máximo que ele faz é... Jólio. É assim, tem épocas e épocas. É. Queria ver a lambida desse gato, sacanagem. Você já ligou pra sua mulher do trabalho e falou, olha, o negócio tá de pé, tô só esperando a posição sua. Já. E quando cheguei a posição não era legal. Não se menospreze. Porque a posição tu é boa. Não, a posição era o seguinte, vai dormir no quarto do lado, porque essa externa demorou pra caramba e... E aí não deu. Eu já dormi e não me acorde. Eita. Mas é a vida. Tá com cara de que não tá travando muito não, Rodrigo. Você já deixou só um saco pra fora e falou, olha essa do morcego. Sacanagem, são só coisas que Rafa faz. Agora, Claudiles, você é uma diva, uma das maiores atrizes que já tivemos, que Suzana Vieira não nos ouça, mas ela sempre tá aqui por perto ouvindo, vai ter que sair do país. Agora, eu queria saber sobre essas coisas que todos os atores passam no quadro Eres Fodares. Já ganhou o prêmio nacional? Acho que já. Prêmio internacional? Já, já. É mesmo? Já, ganhei festival de Miami, mas é festival brasileiro, mas é em Miami. Ah, querida, bavei a Jô, comeu um nut, estava maravilhoso. Oscar ou palma de ouro? Palma de ouro. Você nem quer palma de ouro. Já negou um papel alegando que era muito parecido, mas na verdade era preguiça? Fala, ai, não sei, não sei o que, e na verdade é... Claro, claro, geralmente é verdade, realmente os papéis ou são muito parecidos com o que você já fez ou não são tão interessantes pra você dizer não ou então por esses motivos que eu te falei, mas já, já dei desculpa. Já entregou uma puta cena dramática enquanto pensava, caraca, será que eu deixei o fogo ligado, o frango tá pra fora pensando em outra coisa? Já, e é aí que a emoção vai embora. Isso é que, esse tipo de coisa é branco, a emoção que vai embora, você tá a hora, porque demora, né? As pessoas dizem, a luz, não sei o que, e você ali, atrás do cenário. Você fica tanto tempo assim que às vezes já atravessa um pensamento, uma outra coisa que você esqueceu, que você tinha que falar, ter deixado em casa, ter falado. Errou. Eu já vi Bruna chorando, se concentrando, e um cara entrando, tava um maior silêncio, um barulhinho mínimo, e ela se concentrando, ele falou, gente, o silêncio pra respeitar a atriz, ela tá tentando se concentrar. Ela falou, ô caralho, eu tava, você me desconcentrou. Sabe assim, o cara que tenta ajudar. Já contracionou com alguém que você não tem afinidade? Já. Tá, tá, tá de mega hair, tá na Record, tá ótimo. Você toparia fazer uma novela chamada Cheia de Marcos, composta só pra atores chamados Marcos? Sim. Toparia uma série com o Gil do Vigor, chamada Avenida Brasil? Bom, bom, a casa vai querer. Aceitaria um convite pra um remake na TV Canção, chamada Que Freio Sou Eu? Não. E uma animação sobre lactobacilos vivos trocados na embalagem, chamado Senhora do Intestino. Cara, vocês são muito infantis. Desculpa. E uma obra, um remake de Valcy, chamado Chocolate com Cimento, onde todos os atores... Agora, você foi um protagonista muito jovem, como você mesma disse, emendando um trabalho no outro, desse seu início onipresente. Gente, você lembra quais trabalhos, eu sei que todos são importantes, mas quais trabalhos você conseguiu destacar como esse me fez acreditar que eu tava seguindo o caminho certo? Porque, cara, Barriga de Aluguel foi um sucesso, Que Freio Sou Eu foi um sucesso. É, foi uma... A Barriga de Aluguel, realmente, foi uma novela muito marcante, assim, né? De... Eu já tinha feito Que Freio Sou Eu, de tal, mas foi a primeira protagonista, aquela coisa de você, de fato, ter aquela responsabilidade. Foi um sucesso, assim, realmente foi um marco. E, em seguida, fiz Anos Rebeldes. E que também foi um sucesso por outro ângulo, assim, né? Era outro público. Foi um período muito incrível, profissionalmente falando. E, ao mesmo tempo, que eu precisei ter uma base mesmo, assim, de... Você era insegura nessa época? Ah, eu acho que todo mundo é inseguro, tá? Até hoje, você acha? Ah, sim. Sim. Mas é inseguro de uma maneira diferente, né? Você já tem alguma segurança, assim, você já tem alguma... Algum conhecimento de você mesma, assim, de como lidar com algumas situações. Rafa já falou pra mim, não, tá bom. Filhado, fez uma alhação, vai falar o quê, caralho? Por exemplo, antes de vir pra cá. Eu tava super afim de vir aqui, me divertir, tarará, mas aqui é uma loucura, assim. Você pode se ferrar. Não, jamais. Você pode ser maravilhosa, você pode... Mas o risco é o que é o mais interessante. Eu falei, cara, quero muito entrevistar a Cacau, mas não vai topar. E topou, falei, fudeu, eu não faço ideia do que eu vou fazer. Mas você não faz ideia de como eu tô feliz de estar aqui. Não, eu tô muito feliz de estar aqui, acho esse programa maravilhoso. A gente tinha medo porque você é uma pessoa que do nada lê um livro. Você tem livro de cabeceiras, negócio, não tem? Tá sempre lendo uma coisa, com um chazinho? Para, para. Não, ai, dona louca. Para com isso, vou agarrar em você, garota. Para com isso, tá me sacaneando. Adoro que me sacaneiem. Agora você pode mandar na sua vida. Amanhecer o meu programa, esse é o quadro. Meu programa, minhas regras. Segurando um tesãozinho enrustido. Ai. Eu não sei fazer isso, gente. Aqui, na frente das pessoas. Eu, na verdade, me caguei. Ai. Você tem alguma... Pode fazer assim, compenetrada, como... Todo mundo vai entender que eu estou com tesão. Com penetrada, eu... Com penetrada. Ai, meu Deus. Tá. Não, não, não. Mas pode, pode, lógico, compenetrada. Tá, fala, fala, então, fala. Você tem alguma técnica para decorar texto? É vômito? Não. Ah, você teve um orgasmo. É. Ai, gente, eu fiz ela ter um orgasmo. Tô super feliz. E agora fazendo sim com a cabeça o tempo todo. Você tem alguma inimizade na casa? Não. Lília, você consome algum tipo de droga? Não. Obrigada. E agora, acabando de ver uma pessoa que acabou de tirar a calça. Você... Você gosta de assistir... Você gosta de assistir o trabalho dos seus colegas? Ah, eu... Eu gosto de assistir... Quer dizer, opa... Nossa. É, mas Nossa Senhora, hein? Não, eu acho bom. Eu acho... Eu acho... Eu admiro... Qual que é a pergunta? Agora é liderando uma greve. Você, que é uma pessoa que pode fazer o que você quiser. Você prefere casa ou apartamento? Eu prefiro casa. E você sempre mora em casa? Não, sempre mora em apartamento. Pequeno, apertado. Então, como é que você prefere uma casa? Porque quando a gente mora em casa, a gente vê o quanto o apartamento a gente era pequeno e apertado. E agora, que é o nome de uma criança. Tá fazendo alguma... Felipe, só um minutinho, que eu vou começar um quadro agora. Felipe, um minutinho, que eu vou começar um quadro agora. É, sai. Eu quero falar com você, tá? Por favor. Você é uma pessoa que se dá bem... Desce, Bartolomeu. Você se tá bem com seus vizinhos? Não, eu não tenho... Eu não tenho problema. Ela não falou que não é pra subir aí? Sai daí, ô criança. É minha filha, tá? Foda-se. Ah, tá, lógico. Pode educar. Vai, ô... Ela gosta da pepa? Ela gosta, ela tá chorando muito. Vai lá, põe na tele... Não, não é smart. É uma televisão que só tem dois canais. Tudo bem, né? Tudo bem, não tem problema. Ela tá acostumada, né? Você vira, vou te emancipar com o ânion de mim. Vai. Fugindo de um pirocodrone. Fugindo... É... Oi, meu Deus. Você... Ai. Você... Eu vou ficar atrás desse negócio aqui, ó. Vai. Você alguma vez já foi... Mas ele voa, né? Ele voa. Algum... Algum fó... Nossa, tudo isso... É. Você aproveitou, né? Danada. Foi meu trabalho. Não, olha, ela tá aproveitando. Fior é que eu não posso fazer isso, porque eu sou uma atriz de categoria. Ah, aproveita, minha filha. Tá atrás de você, Lilia. Tá atrás de você. Tomou uma maravilhosa. Você é muito doce. Apesar de ter mandado a minha filha se foder, aquela... Tadinha, gente. Tadinha não. A vida é assim, querida. E você vai ter que abrir na mala. A sua filha é a coisa mais fofa do dia. Chega 10 dias na internet. A sua filha é a coisa mais linda. A minha avó fala, cara, ninguém diria. A tua filha é bonita. Eu, ah, obrigada, vó. Mas é verdade, ela fala isso mesmo. Porque a família toda do Rafa é muito bonita. E nenhum é alfabetizado. E a minha família é toda de pessoas muito inteligentes e todos são muito feios. A verdade que você já teve que se livrar de uma multidão de fãs num shopping? Já. Foi na época do Raj. Eu entrei na loja, comecei a olhar e, de repente, o segurança da loja... Era um bombeiro que entrou e falou assim, eu preciso tirar você daqui. Quando eu olhei, a vitrine tava assim. E aí ele abriu a porta dos fundos da loja e me pegou por aqui e foi me tirando, assim. E te beijou. Vai com Deus, vai com Deus, vai pra casa de segurança. Mas você foi agredido ou não? Eles se comportaram? Não, mas eu já tomei soco. Já tomei soco. E as pessoas querem pegar em você, querem tocar de alguma forma e tal. Aí uma fez assim e conseguiu chegar no meu cabelo e puxou. E a outra... É o carinho do público. Que veio pra pegar na minha cabeça... Você já... A mão já tava. Aí uma puxou, a outra fez assim. Caraca. Aí... Caraca. Aí... Seguiu a vida. Não deu nem pra olhar pra pessoa, porque os seguranças vão te empurrando, assim, mas... Eu já fui dedada. Mas eu deixei. Porque foi nós dois, eu adorei. Agora, você não acha que, por exemplo, é difícil, assim... O mercado, ele é muito cruel pras mulheres quando vão envelhecendo. Mas você não tem medo de... Sabe assim, de passar do tempo e... Eu morro de medo. Morro de medo. Almoçou pra minha verdadeira. É. Eu acho que, assim, a gente também tem que saber que tudo é cíclico, né? A gente teve a idade de ser o herói. Hoje, depois você passa a ser o pai de... E depois você passa a ser o conselheiro. Eu acho que tudo pro ator tem o seu tempo e o seu momento. Acho que o sucesso também é cíclico. Ser ator é... Ser artista. Eu acho que é também saber esperar a sua vez. E... Eu acho que faz parte da nossa carreira fazer de qualquer papel um bom papel. Mas sabe uma coisa? Uma vez eu fiz uma novela com o Lima Duarte. E o primeiro capítulo tinha três falas. Tava eu e Bruna na putaria. Olha esse saco, não sei o quê. E o Lima tava repetindo as três falas dele incessantemente, decorando, não sei o quê. Eu falei, cara, por isso que ele é o Lima Duarte. O Lima é um gênio. Ele é genial, ele é maravilhoso. Se você sentar ele aqui, ele é capaz de ficar 45 minutos citando Guimarães Rosa e fazendo você chorar. Não, o Lima é maravilhoso. Eu também mando mensagem pra ele, ele é demais. E ele tem uma coisa parecida com você. O pai dele também morreu. Sacaralho. É pecado isso? Bom, eu acho que nunca vou ser chamada pra fazer uma novela com você, mas eu gostaria. Vamos fazer várias novelas juntos no quadro Coleta de Gênero. Vocês vão começar num lugar que você vai sugerir. No Velho Oeste. Então, Velho Oeste começa agora. Bola de feno, bola de feno, bola de feno, bola de feno, bola de feno. Olha só, você está aí. Finalmente nos encontramos. Mas você não é King John, 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 John. Você vai mulher na Record. Que bom com você daqui. Eu proponho um duelo. Um duelo? Ao pôr do sol. Veja bem, Jack. Você está preparado? Mas é claro que sim. Só que são sete e meia da noite. Vamos esperar até cinco e meia. Bola de feno, bola de feno, bola de feno, bola de feno, bola de feno. Novela de época. Olha bem, esse pôr do sol que está se pondo agora não é suficiente para o nosso duelo. E além disso, nosso amor é proibido. Nosso pai jamais deixar ardes Se você vai querer pegar o filho do patrão? Eu o amo, eu o amo Eles chupam também, droga, droga Eu não sei o que fazer Malhação Mas eu posso ir pra onde eu quiser Desde que onde eu tomo um sucão verde legal Ah, de repente você pode fazer uma coisa assim Tipo, ah, não sei, vai escutar uma música De uma banda legal Vagabando só tem vagabunda Mas tudo bem, pode ser Verdades secretas Mas eu acho melhor Mas eu acho melhor Eu não sei o que eu faço A melhor maneira A melhor Ele não olha, tá? Ele tá com uma reta Esse rol é de gênero Em 25 palavras, como escolheu o nome de seus pets? Cantor de rock Cantor de rock? É, eu tenho Olha, eu tive um chamado Zig Mas não era por causa do Zig Zig Stardust, não o Zig Marley Mas eu tive Dylan Bob Dylan Roco, por causa do Roco e seus irmãos Mas o Zig foi Foi um Uma perda assim Congelei o cachorro, né? Quando ele morreu Como? Congelei o cachorro Tá no teu freezer, não? Se eu abrir, vou pegar uma água Boa tarde, Bartolomeu Boa tarde Não, eu fazia Belíssima E o Zé tava Tava em Lisboa E aí Ele morreu em dois dias Ele pegou uma coisa do carrapato Aquela doença do carrapato Morreu E aí a gente Aí eu fiquei Desnorteada Assim Só tinha Maria Fiquei desnorteada Muito apegada ao cachorro Era um labrador Lindo e tal E aí eu falei assim Mas onde é que enterra? Ah, não Eu quero cremar Não, só em Correias Então Eu tinha que gravar naquele dia Então eu falei Bom, então eu vou enterrar Fui pro lugar Depois da gravação O carro passou com o cachorro O carro funerário Passou pela gravação Fui enterrar lá em Guaratiba Quando eu cheguei Era um lugar horrível Eu falei Eu não vou enterrar o cachorro aqui Eu não vou Zig Não vou enterrar você aqui Bota no meu carro Mas ele tá ficando doido Falei Bota no meu carro Botaram no meu carro Na caçamba do carro Liguei pra veterinária chorando E falei O que é que eu faço agora? Esse lugar que você falou Era horrível Aí ela falou Congela Quanto tempo o Zig estava congelado? Era quarta-feira Aí eu congelei o cachorro Até segunda Até onde? O quê? Até antes de vir pra cá Não, e aí ele foi O crematório Esse ML de cachorro Os levou direto Pro crematório de Correias Que só ia abrir Acho que na segunda Foi por isso que ele foi congelado E aí eu comprei uma árvore Ele foi cremado e tal É super simples Morrer cachorro na sua família Você congela Você não sei o quê Não, eu conto isso Achando graça Porque realmente É uma coisa a Moldova, né? Mas foi Total Com certeza Que é a Moldova Mas eu conto isso Com distanciamento Mas foi horrível Foi, foi muito sofrido Coisa Tô pensando que na Moldova Achei que você fosse falar Uma citada sobre Eu não ia ter como complementar Porque a Moldova Não tem o contato Estudou comigo na PUC E depois foi embora Agora Com uma mímica Qual o seu prato preferido? Ratos Pequenos ratinhos Salpica Salpicar um pouquinho de galinha Galinha molho de salpicado Corta a galinha Salpica ela todinha E faz um grande caldeirão Não vou fazer isso Com você eu não faria Pô, mas você faz isso pra mim Não vou fazer Redondinho Sim Corta o O dela Põe na panela Ela fica Você põe a galinha Viva na panela É Novela Mutante Batata frita, cara Batata frita? Eu tô fazendo a batata frita Eu sou a batata frita Vamos fazer o frango Tá onde? Você pegou Você fez isso Picadinho de frango Com batata frita Ah, tão simples E o feijão O feijão O panelão do feijão Ah, cacau Jura, por Deus Tô precisando melhorar Na química A cacau simples Panela, onos, feijão Batata frita Coentro e molho rosé Agora, respondendo Com outra pergunta Qual elogio você mais gosta De receber? Por quê? Você pode ser elogiada? Ué, eu não sou uma leonina típica? Jura que você é leonina? Ah, não dá pra ver Pela minha juba Sendo pelas pernas Você acha que eu não tenho reparado? Ué, gente Eu não posso do nada Queria falar um pouquinho de mim Você é mais egocêntrica? Capaz Ah, então você admite Que você é egocêntrica? Por que você é leona assim Com essa cara de vilã do nadas? Porque você tem uma cara de vilã Não sabia? Fazendo uma crítica Eu vi minha desarmonização facial O quê? Você fez harmonização facial? E você não leu jornais Os tabloides? Ah, você lê tabloide? Você Você agora tá dizendo Que você lê tabloide? Você sabia que eu não sei Nem o que isso significa tabloides? Ah Não entendi o que você falou Admitindo que a minha dicção É uma merda? Isso Maravilhosa Pegando uma gotinha de chuva Com a língua Ah, cacau Ai, meu sonho é ser chuva Meu sonho é ser chuva Nesse momento E agora Com um gemido do nada No meio da frase Que não precisa ter nenhum compromisso Com uma coisa que eu não consegui Terminar o anunciado E é isso aí A gente vai ver daqui mesmo O que você gosta de fazer No seu Ah, tempo livre Eu gosto de Ah Ah Nem te conto, papai Ah É É Agora Uma trilha dramática Como é que você escolheu o nome dos seus filhos? Eu não poderia te contar Você não gostaria de falar sobre isso aqui? Não Muito difícil Eu tô tentando chorar Não tô te acompanhando Eu te peço perdão Agora, você é uma pessoa muito doce Que já fez muitas vilãs Tô tentando fazer um link Sim Esse é o quadro do Personalidade É o seguinte Eu vou lhe fazer perguntas E toda vez que eu tocar essa campainha Você tem que mudar de opinião Você acha que o vídeo show Por ter acabado Foi injustiçado? Ah, eu sinto tanta saudade do vídeo show Ele trouxe nada de especial Era uma coisa assim Pra que contar aquela história Que era tão maravilhosa Recordações Que a gente Prefere esquecer Pra que que fica lá Mostrando Toda vez A mesma bobagem Maravilhosa Tinha que acabar no bom, né? Não era pra acabar no ruim Não, eu concordo Pra mim tinha que ir embora já há 10 anos atrás A competitividade Entre os atores na Globo Não, cada um faz o seu trabalho Todo mundo compete em todo dia Querem saber quem Ah, você ganha tanto Você ganha tanto Imagina Imagina se eu sou melhor que você Ou você Você é bem pior que eu Maravilhosa O que que você tem a dizer Sobre a idolatria dos fãs A Juliette Ah, eu acho que é muito pertinente É tudo que ela fez Eles não tem mais nada o que fazer na vida Ah, ela é tão fofa, né? Tão merecedora Eu não vi Eu não achei que ela mereceu porcaria Mereceu Porque afinal de contas Ela estudou, né? Estudou o quê? O que que ela fez? Ah, ela... Não, veja bem Você viu quantas coisas você aprendeu com ela? Nada Maravilhosa Você sempre quis ser mãe? Sempre quis ser mãe Sempre E o mais engraçado é que eu achava Que eu ia ter uma filha Como a minha mãe teve E aos 38 anos Como a minha mãe teve Foi exatamente igual Sério? Quando eu era adolescente A minha mãe Com a idade Que eu tinha Quando a Júlia era adolescente Ela já era uma senhora Então eu sofria muito bullying na escola Por quê? Primeiro falava que a minha mãe era minha avó Que meus pais eram... É Meus pais eram velhos, né? E que eu, por consequência Também era velha, sabe? Que na minha casa não tinha alegria Era mentira Não era isso, né? Eu não sei Eu não me sinto uma pessoa triste Eu sou uma pessoa alegre É, super alegre Então, e não tem nada a ver E a diferença é muito grande, né? Porque quando eu tinha 50 anos A Júlia tinha 10 E é muito diferente O Rafa é mais novo que eu Isso nunca me incomodou muito Mas depois que a Clara nasceu Começou um pouquinho Porque eu comecei a perceber aquele amor Perceber que eu queria ter o máximo de tempo de vida possível com ela Eu fiquei fazendo conta com a Clara Do Rafa ter mais tempo de vida com a Clara do que eu, sabe? Não, mas isso não Mas quem disse Quem disse Quem escreveu Tá escrito em algum lugar Que ele tem mais tempo de vida que você Ou vice-versa Ele pode morrer antes Vamos torcer Não, e ele faz esporte radical Vamos ver, gente Vamos torcer Vamos ver Agora, tem perguntas que eu gostaria de te fazer Mas não tenho coragem Esse é o quadro Tá com fone? Que objetos você costuma usar na hora do sexo? Chave de grifo O que você sentiu quando a Fátima Bernardes entrou no lugar da TV Globinho? Inveja Você passa alguma coisa no rosto e corpo antes de dormir? Alcachofra O que acha da voz de Galvão Bueno? Babaca Já contracenou com alguém com CC e bapho? Alexandre Nero Maravilhosa Foi ótimo Deus te abençoe a rainha Não, foi a mesma pergunta Você vai adorar quando você assiste em casa Quando é que vai voar o programa? A gente conversa A gente vê quando está viajando A gente passa aqui na casa Vamos ver se ainda vou continuar Bem catita com você Você tem algum hobby? Tenho Eu jogo o golfe Esse é o checklist de sexy golfe Já saiu sentando um taco? Que a bola foi longe? Ou você não? Você estuda o primeiro buraco? Tum, tum, tum Você pode errar de buraco Esse é o problema Isso dói bastante Dá esse feedback É, é, é Bastante doloroso Porque você Você Dá mais tacadas do que Do que o necessário Entendeu? E o buraco às vezes grita 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 É porque Às vezes você não sabe o que tem dentro do buraco Eu sei É um almoço meu de 98 Em um bom dia Tá Você faz quantos buracos? Tá num dia bom Hoje é produtivo Num dia bom Num dia bom 36 buracos Não, você não entendeu Não, não entendi Num dia bom Dois buracos Tá ótimo Pô, mas gostei Porra, a casa dá 15 anos É, mas aí também pode ficar Uma semana, duas Sem ter jogo Porque, sei lá Chove Peraí O Rafa tá jogando O Rafa gosta de brincar com os buracos Ele se anima com o buraco mais longe Ele tem um taco Ok Essa cara está de medo Não, tá bem E ele, a gente joga às vezes Você treina muito golfe sozinho? Diariamente Você tem no golfe? Treino diariamente Sozinho? Sozinho É mesmo? É Deve ser jogado amanhã Nem um dia Vou ter uma surpresa boa? Olha, talvez Mas você fala Alguém fala assim Rodrigo fala Estou jogando golfe Não, na... Na verdade Às vezes eu tô jogando golfe assim E alguém grita assim Fecha a porta do clube! E a gente descobre Que a gente achava Que tava sozinho no clube, né? Já foi jogar uma vez golfe E falou Gente, hoje eu não trouxe meu taco Eu achei que... O que aconteceu? Não, já aconteceu de eu levar meu taco E na hora que eu dei a tacada Meu taco caiu da mão Mas por quê? Tava nervoso com o buraco? Não, acho que... Não tem muito motivo Por quê? Não fala pai agora não Por quê? Você tem um brother Você tem um brother de confiança Pra lustrar seu taco? Um brother amigo Amigo, querido Mas fala assim Poxa, vai tá seu taco Você também? Maneiro, Manoel Maneiro, maneiro Vamos lá Vamos dar uma lustrada É Taco bom é taco limpo Isso Aquelas coisas Olha Não, nunca tive Nunca tive Mas... Mas tô vendo Que pode ser uma ideia Vamos ver Não é uma ideia É uma ideia Você tá entendendo, hein? Olha Galera já comemorou Quando você deu uma boa tacada? Alguém já falou Caralho, Rodrigo Você é o melhor jogador Que já passou nesse gramado Eu vou te dizer que Na minha primeira tacada Tinha uma galera É... Sério? É Na sua primeira tacada Tinha uma galera? É, me levaram pra um jogo, né? Um campeonato E aí Eu nunca tinha Eu nunca tinha dado uma tacada Nunca tinha nada assim Quantos anos você tinha? Eu não era novinho, não 22? No meu primeiro jogo Eu devia ter uns 17 Ai, que amor Ai, que amor É, comecei tarde E de repente Comecei a jogar E aí depois Os amigos vieram me aplaudir Vieram... Foi engraçado Mas também é ruim Nessa tacada Os amigos parando assim É... Não Eu fui lá, joguei Voltei E quando eu voltei Os amigos todos me abraçaram Aquela coisa Você costuma ficar Acima do par ou abaixo? Eu costumo ficar Abaixo do par Uma pausa pro Brasil Pensar nessa cena Me deu oportunidade um dia Se eu merecer Se for da tua vontade Tua filha tá pronta Qual é o buraco mais fundo Que você já encontrou? Eu não sei o quão fundo Era esse buraco Mas ele era muito maior Que o meu taco Ah, meu amor Ah... Mas você... Ah... Ai, gente, me ajuda Como é que faz? Eu sou um gostoso aqui Fazendo esse negócio Mas você... Você... Mas você tem um taco Um bom taco Eu tenho um taco Que, ok, serve Você é um grande jogador? É, sim, mas eu... Por isso Eu sou um grande jogador Entendi Um grande jogador Não precisa de um grande taco Ele é um grande jogador Ele é um grande jogador Calma aí, gente Calma que eu vou descobrir Muitas coisas aqui Quando a gente começa a jogar A gente sempre acha Que precisa de um taco maior É Mas depois a gente aprende a jogar Ah, sim Entendeu? No começo a gente joga Três, quatro, cinco partidas Depois a gente joga Uma bela partida Ai, Deus Eu quero voltar A pegar os homens mais velhos Ah, meu amor Passou de quarenta Você não faz cocô Quem dirá jogar Maravilhoso Como é que é manusear Um taco no frio? Já passou por isso? Já Tá gravando uma cena de golfe Fala, poxa, gente Aqui tá frio Já O taco, ele precisa esquentar Né? Pra Pra ele envergar Posso esquentar Mas me chama Aqui do lado do meu estúdio Você lambe o dedo Pra conferir como é que tá o vento E às vezes Você nunca sabe Que buraco vai encontrar Fala, opa O vento aqui não tá bom Opa Excelente Meu amor Eu fiz Salve Jorge Eu mato o dragão Agora eu queria ver Como seria você Contracionando com atores Que eu não sei se você Contracionou Dando uma resposta rápida Pra eles no quadro Ali, atores Senhora Inês Os convidados já estão Todos pelados Te aguardando Que delícia Vem cá É da pizzaria Que sempre falam Os sabores das pizzas Rindo Quais sabores vocês tem? Calabresa O que você fez Com a mala de dinheiro Cheia? Responde A mala cheia É você Agora já é tarde A sua filha foi embora Com aquele surfista de merda Ah, não E você Fez uma vilã Atemporal Maravilhosa Que fez muito sucesso Eu não fiz nenhum Porque nunca fui chamada Mas eu gostaria de fazer com você O quadro Roleta de vilães Vilã mexicana Olá Não use fazer isto É muito excelente Rude Inconveniente Pessoa Muito gostosa Continue Eu saco minha arma Porque se Deus quiser Descobralou Eu posso Porque você tem muito ruído Não tem nenhum Aqui Você pode Que se Tatá Vilã Paulista Então Não toque no nome de Paula Tá Senão eu mesma vou montar um cavalo Que montará em cima de outro cavalo E cada um vai tocando em cima de um cavalo Um outro violão Vilã a cavalo E eu entrarei com um cavalo Dois cavalos Três cavalos Que formaria um tricavalo Que estenderia um ciático Em imensos pacatos Eu não me chamo Joana Hipólito Vilã dublada Você está me ameaçando Não ouse me ameaçar Eu conto pra todo mundo Que você nunca teve realmente um segredo Que eu não pudesse contar Eu nunca teria mesmo Vilã gargalhando Eu só não chamo a polícia Porque eu estou errada E seria presa Mas mesmo assim Seria capaz de puxar pelo cabelo E te fazer um puta rapão Vilã gaúcha Tu não me obrigue A ir pra Porto Bater a frigideira na tua cara Vá Vilã infantil Você venceu Eu vou desaparecer Mas não se surpreenda Se eu reaparecer Sorrateiramente No seu quarto Assim como o Thiago Leifert Que do nada Estava no Domingão Roleta de Vilã Você já caiu Já fez aquelas cenas de porrada Já Celebridade Apanhei da Malu Tem alguma técnica Você Você tem que mirar na cara Uma distância do seu braço Aí você tem que combinar Que na hora que você passar A pessoa tem que virar Você nem encosta na cara Aí você faz assim E bate aqui a palma E a pessoa faz a reação Aí depois ela só tem que caprichar no carona Esse é o quadro Fala aqui na minha cara Gostou de me ver? Ô caralho Você nunca mais se meta comigo Ou você faz o quê? Um tapa em sua cara Ruanita Ah meu pivô Dá um tapa em minha cara Sim Será que você não sabe Qual que é o momento eu posso Me vingar de você Tinha acabado de almoçar Amorita Dá mais Mais Gente, eu vou me vingar Por tudo que vai ser contando É o gosto Ah Ah Verde É tamatio Cana não Tá não Aaaaaah Tôlinha Tôlinha Tôlinha, meu amor Tôlinha Você achou mesmo que eu fosse ficar só no tapa na cara? Ou já tomou um soco na testa? Ah Ah Ah, não Ah, não Ah, não Poder da cobra Mostre seu poder Poder da língua Poder do seio voador Ah Leite não é desnatado Poder do cuspe A distância Ah Devolução de cuspe Ah 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 Croque não, querida Porrada de croque Não admito Defenda-se como uma atriz Esse poder do Sutiã de bojo Pó Você é toda falsa? Eu O que mais que você tem falso aí? Além do Sutiã de bojo A minha personalidade Tem dentadura? Aplique? Eu tenho um pouco de aplique Golpe mega reto Pum, 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 pum Droga, não atingiu Então agora eu vou por um golpe incrível Golpe do Esgarça-dente Maravilhosa 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 Maravilhosa